Fala pessoal, sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje eu trouxe aqui um cara que conseguiu contornar as dificuldades da mineração, conseguiu se reinventar nesse mundo da mineração e ele vai te mostrar tudinho aí o que ele fez, o que ele está fazendo para ter lucro. Sim, ainda é possível ter lucro com a mineração com RIG, mesmo depois do fim da mineração da Ethereum, que mudou para o sistema de validação Proof of Stake. Então estou trazendo aqui hoje no canal, nessa live, Rodrigo Castro. Rodrigo, fala como é que você entrou nesse mercado de criptomoedas primeiro e como é que você vai parar na mineração? E aí pessoal, tudo bem? Bom Evandro, comecei assim, eu estava buscando um dinheiro extra, aí depois comecei a escutar o pessoal falando sobre criptomoedas, Bitcoin, enfim, aí eu fui buscar entender o que é isso, depois eu conheci as faucets, comecei fazendo faucet, comecei fazendo conta, desenvolvendo estratégia, consegui guardar, eu consegui na verdade ter um dinheiro bacana, aí eu comecei, como é, eu estou gastando um tempo X fazendo faucet. Aí meu irmão comentou comigo, né, que agora, que daria, né, para poder fazer a mineração, aí foi onde eu comecei a fazer o que? Entrar nesse mercado, só conheci a mineração como Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, não conhecia nem outra moeda, depois eu fui simplesmente aprofundando mais o estudo, estratégias, as fichas técnicas de cada moeda, e o que eu tenho para poder falar é o seguinte, o mercado ainda, continua o mesmo, só que agora nós voltamos lá para 2009, então agora as pessoas vão ter uma nova chance de se adaptar, guardar as criptomoedas, para em torno lá do meio de 2025, para 2026, pegar a segunda, a segunda explosão, porque essa é a margem de recuperação do mercado americano, então existe essa possibilidade sim, vou compartilhar com você todas as estratégias, porque no Brasil a gente sabe que custo de energia é muito caro, não tem como, é caro demais, então existe muita informação que o pessoal precisa saber, cada um monta a sua estratégia com base no que nós iremos conversar, e cada um aí seguir o seu caminho, e em 2026 a gente vê um monte de milionários, um monte de gente bem de vida aí no Brasil, é possível? Sim, é possível, mas como a gente costuma dizer, nada é de graça, existe um trabalho, um trabalho, um planejamento aí, é por trás, o que eu costumo dizer, é que mineração, ela é a segunda etapa desse processo, se você entende o faucet, entende como a faucet funciona, as suas estratégias para a mineração é muito mais fácil, muito mais tranquila, muito mais suave. Rodrigo, eu vou começar te perguntando daí, que você falou da energia elétrica, eu parei de minerar, depois que a Ethereum deixou de ser minerável, porque aqui em São Paulo eu pago mais de um real o quilowatt hora, e mesmo tendo 20 painéis solares na minha casa, isso não é suficiente para eu ter um lucro da forma como eu estava minerando, e aí eu percebi que você contornou essas dificuldades, você se reinventou, você descobriu estratégias aí, para minerar criptomoedas que ainda estão dando lucro. Primeiro, para quem paga energia, o que você sugere fazer para melhorar a performance da mineração? O primeiro ponto, para quem paga, simplesmente é refazer toda a estrutura elétrica, a gente sabe que os cabos elétricos, residenciais padrão, é de 6,8 milímetros, rig, ela puxa bastante energia, os fios esquentam, e isso faz com que o seu consumo aumente, sem você nem mesmo utilizar. Hoje, para poder falar a verdade, muitas contas de luz vêm alta, por falta de manutenção, então o que acontece? O chuveiro, o chuveiro, o computador, a TV, eles não vão consumir muito, o que consomem mesmo é o que? O fio que esquenta, e precisa passar a intensidade, então isso o próprio fio, ele vai acabar, ele vai acabar, é consumindo, porque, consumindo muito mais, porque o fio está muito quente, e se acabar batendo, 120 graus, 130, é onde ocorrem esses incidentes de incêndio, é que ninguém, que ninguém consegue explicar, do nada, o chuveiro pegou fogo, não é o chuveiro, é o fio que esquentou demais, e pegou fogo, então o que é que eu recomendo? Reestruturar, a instalação elétrica, colocar, é tripolar, comprar, um disjuntor de, 120 amperes, no mínimo, apenas para poder ligar, para você voltar a fazer mineração, comprar fios de, 12, a bitona de, 16, 12 milímetros, ou até mesmo mais, aí vai, aí vai, desse espaço que você quer, então você tem que, é projetar, o espaço que você acha ideal, a quantidade de máquinas, que você vai, vai ligar nesse, você pretende ligar, nesse espaço, estruturar toda, toda essa estrutura elétrica, para depois você, começar, a ligar as máquinas novamente, se não, se não, as máquinas vão começar a puxar demais, você vai gastar muita energia, sem necessidade, você vai puxar muito, e você, por exemplo, quando você minera, você deve, você está minerando com rig, como é que você, você trabalha o hash rate, das tuas placas, você deixa no limite, você deixa no mínimo, você pensa nessa questão, do consumo elétrico, na hora que você está configurando, as tuas máquinas de mineração? Penso, eu também penso, eu sempre penso assim, eu tenho, eu tenho que deixar as máquinas, é com folga, porque não adianta você, você pegar as máquinas, e colocar as placas, processadores, para poder minerar, em 100%, porque isso, você vai acabar esquentando, esquentando os equipamentos, eles vão consumir mais, e eles podem acabar, é queimando, então, o que acontece, sempre que eu vou, sempre que eu vou minerar, com as placas de vídeo, eu sempre coloco elas, para poder minerar, no máximo, 80%, 85%, da sua, é capacidade, porque eu consigo, economizar em eletricidade, as placas, as placas mães, eu entro, eu entro, na, é na BIOS, eu desabrito, várias funções, que eu não vou usar, então, isso faz economizar, em torno de 90, a 100 Watt, isso, isso, e isso, em outras palavras, seria, uma, uma, seria uma 2060, ETI, ligada, de, economia, então, a gente consegue, assim, reduzir, o consumo, para poder manter, a temperatura, aumentar o prazo, de você fazer, a manutenção, prolongar, a vida útil dela, então, a gente consegue, sim, trabalhar, equilibrar bem, para poder, para você ter, menos gasto, e mais ganho. Que legal, Rodrigo, deixa eu te perguntar, uma coisa, bom, vamos lá, quando a Ethereum, estava minerável, o pessoal, estava ganhando muito dinheiro, estava carregue ligada, todo mundo, estava muito feliz, ganhando uma grana boa, em cima da Ethereum, a Ethereum caiu, a mineração da Ethereum, hoje, você me disse, que tem em torno de 400 criptomoedas, ainda, que são mineráveis, mesmo com um preço, tão baixo, dessas criptomoedas, qual a tua estratégia, o que você usa, quando você vai escolher, uma dessas, o pessoal chama, de shitcoin, ou essas altcoins, para minerar, você minera, e fica com essas criptomoedas, você já minera, aproveita a oportunidade, já troca por Ether, por essas moedas, mais estáveis, como é que é a tua estratégia, em termos de, como é que você faz a escolha, no meio dessas criptomoedas, que restaram, para minerar sim? Bom, o primeiro ponto, o que é que eu faço? Eu verifico o mercado delas, é como é que esse mercado está, se vale a pena fazer, o trade ou não, pô, ah, eu vi lá que a moeda, vale a pena fazer, a trade, trocar ela por alguma, outra moeda, o STC, o BNB, Bitcoin, Ether, Scala, Monero, Ethereum Classic, enfim, diversas moedas aí, que o pessoal, que já é bem, que é conhecida, como, o pessoal, antes disso, o que é que eu vou avaliar? Eu vou verificar, a dificuldade dela, o bloco dela, as qualidades, é bloco, porque não adianta você pegar um, vai, para quem está começando, pegar uma, alguma placa de vídeo, que minera, a 15 mega, e o bloco, é o, é 10 gigas, porque o minerador, ele vai acabar, desligando, porque, porque vai bater o tempo de, é 5 minutos, você não vai conseguir, é, validar, nenhum bloco, e o seu minerador, vai acabar, é desligando, então, primeiro ponto, importante, para você minerar, bastante moeda, é você olhar, a dificuldade, o tempo, que, que esse bloco dura, a quantidade de, 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 que, que as pessoas, estão, estão usando já, então, aí a partir disso, você começa a montar, estratégia, ah, eu tenho, vai, eu tenho moeda X, que a cada 5 minutos, eu faço 20 moedas, mas só que na casa de câmbio, eu consigo mudar para, escala, que eu mudando para escala, acaba dando 3, 4 vezes mais, do que, do que eu minerando, no mesmo intervalo, aí eu pego essa escala, em outra casa de câmbio, mudo para, um Litecoin, e que eu faço, guardo, hoje, perdão, hoje, o ideal, é qual é, é você, minerar moeda, e guardar moeda, é tirar moeda, tirar moeda de, que é circulação, o que acontece, aquele tempo que Ether, estava valendo 10 mil reais, que todo mundo aproveitou, acredito eu, o Litecoin, estava, acho que era, 2,5, enfim, as, todas as moedas, estavam, estavam super, altas, então, o que o pessoal fez, vendeu muito, então, ou seja, a gente teve, querendo ou não, uma alta demanda, de injeção, de moeda, no mercado, então, teve mais venda, e menos compra, hoje, o que nós temos, que fazer, retirar moedas, do mercado, guardar, o porquê, oferta e demanda, amanhã, claro, o dólar, vai aumentar, o Bitcoin, vai melhorar, o Ether, vai melhorar, está tendo, não sei se você está, não sei se você está sabendo, estou fazendo uma nova atualização, para o Ether recuperar, o valor para o Bitcoin recuperar, o valor, hoje, existem empresas que estão, estão injetando dinheiro, nesse mercado, então, acontece, em 2000, acredito eu, que vai ser mais, vai ser mais para 2026, 2026, a gente vai voltar a ter, o Bitcoin lá, para 75 mil dólares, 125 mil dólares, o Ether, a 3 mil dólares, enfim, as moedas, elas vão, elas vão, explodir, mas, mas para as moedas, explodir, a gente tem que tirar a moeda do mercado, oferta e demanda, os trades, eles vão ficar fazendo, compra e venda, compra e venda, compra e venda, mas quem coloca a moeda no mercado, quem sustenta esse mercado, são os, são os mineradores, então, a gente produz a moeda, a gente ganha, recompensa, e a gente injeta a moeda, no mercado, isso, querendo ou não, o que você acaba, é fazendo, mostrando para as casas, para casas de câmbio, as famosas, X-Rings, mais novas, que vale a pena, ficar, ficar nesse mercado, eu já vi várias, eu já vi várias, X-Rings, X-Rings boas, fechando as portas, porque quase ninguém usa, usam a Binance, usam outras, mas a evidência, é a Binance, todo mundo usa, enfim, tem lá suas vantagens, não discordo, ao contrário, concordo, que a pessoa tem que usar, a Binance sim, mas eu prefiro, colocar a Binance, como um ponto final, como um ponto final, bom, em todas as casas de câmbio, eu fiz os trades, fiz as trocas, que eu precisava fazer, a Binance, é para mim, fazer o saque, como se fosse um banco, eu usar a Binance, só para colocar a moeda ali, transformar a moeda, em dinheiro nacional, e jogar, e jogar o dinheiro, para a minha conta, eles não precisam mais, que você fica, injetando moeda, e fazendo, é compra e venda, as outras precisam, o porquê, porque ela vai simplesmente, mostrar para o criador, dessa moeda, que a moeda, que a moeda vale a pena, você, é continuar, minerando, isso vai, e o que acontece, o dono dessa moeda, ele vai injetar mais dinheiro, ele vai injetar mais moeda, no mercado, ele vai melhorar, a qualidade, dos blocos dele, não vai longe, a Ethereum começou assim, o Ethereum Classic, começou assim, é quem diria, que o Ethereum Classic, que era uma moeda, que valia, valia, 25 centavos, hoje, é valer, 98 reais, que o Bitcoin, que não valia, 10 centavos, é valer, o que vale hoje, então, acontece, pode perguntar, pode perguntar, eu já vou aproveitar, nessa linha, é o seguinte, você falou aqui, da questão do preço, das criptomoedas, quem está entrando, no mercado hoje, é quase impossível, se for uma pessoa, por exemplo, um estudante, uma pessoa, que não tem, um capital reservado, para entrar nesse mercado, com o preço, das criptomoedas, muito altos, essas pessoas, têm dificuldade, para entrar no mercado, e aí, eu já te passo, essa pergunta aí, o que você sugere, aí, para o cara, que, por exemplo, não tem grana, eu não tenho grana, mas eu gostaria, de entrar nesse mercado, mesmo, conseguir aí, uma pequena quantidade, de criptomoedas, para de repente, aproveitar esse novo boom, previsto aí, para o futuro, e ter alguma renda, de repente, aproveitar aí, as oportunidades, do mundo cripto, o que você sugere, aí, para essa galera, que não tem grana? Ah, eu sugiro começar com, as faucets, claro, que elas não vão pagar, a mesma coisa, que as minerações, pagam, mas você consegue, sim, montar, um planejamento, uma estratégia, que você consegue, que você consegue, sim, fazer alguma coisa, no mês, que você consegue, guardar, a cripto, ou até mesmo, usar, essa cripto, para você montar, as suas próprias rigs, enfim, tudo isso começa, com a faucet, por quê? O que acontece? Nós mineradores, é quando, é quando nós estamos, minerando, e o minerador, deve, por 1%, 1%, 2%, enfim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, minerando, para abastecer, as faucets, e as faucets, são, as faucets, são para as pessoas, que estão começando agora, e elas não tem, elas não tem, capital de pegar, e montar, rig com 6 placas de vídeo, com 4, com 2, está certo, algumas, muitas placas de vídeo hoje, perdeu o valor? Pô, com certeza, perdeu, mas ainda, a situação, que o Brasil, que o Brasil se encontra, ainda é um pouco, ainda é um pouco não, ainda é, é muito delicado, para a pessoa tirar, 1.500, 2, 1.500, 2.000, para poder, é comprar isso, então, o caminho alternativo, para que elas façam, é, usar as faucets, para isso, existe um lugar, certo, para isso, você consegue fazer, consegue receber, e o treino é o mesmo, você faz, recebe, você vai pegar, as moedas da sua, é da sua, é da sua, da sua faucet pay, vai mandar para a Binance, e da Binance, você manda o dinheiro, para a sua conta, com o Pix, está tudo certo, está tudo lindo, e maravilhoso, existe possibilidade, sim, mas é aquilo, no mercado, independente, se é de, de criptomoeda, ou não, existe dois tipos, de investimento, ou você investe dinheiro, compra equipamento, e o maquinário, trabalha para você, que é o que todo mundo quer, ou se você, ou se você, não tem isso, você investe tempo, você investe tempo, até você ter o dinheiro, para comprar o maquinário, para você, parar de ir, de trabalhar, para o maquinário, trabalhar, é para você, a linha é essa, não tem para onde correr, não existe, aquela fórmula mágica, de, eu vou pegar, eu vou pegar, vou começar a fazer aqui, em um mês, vou tirar 50 mil, isso não existe, existe sim, estratégia, trabalho, para você chegar nisso, dá para chegar, dá para ir muito mais além, do que isso, mas é um trabalho, é constante, não é uma coisa fácil. Rodrigo, mostra para a gente aí, não sei se você consegue, mostrar aí na tua tela, compartilhar a tua tela, mostra para a gente aí, onde você, sugere para o pessoal, começar aí, com essas falsetes, depois, mostra para a gente, na sequência aí, onde você seleciona as moedas, para minerar, mostra aí um pouco, do que você está fazendo agora, na prática aí, que eu acho que o pessoal está, o Rodrigo Castro, gente, ele está com o canal do YouTube, que vai ensinar todos os detalhes, sobre essas estratégias, que ele está montando, que ele está vivenciando, então depois eu vou deixar aí, na descrição do vídeo, esse canal para você, acompanhar lá o Rodrigo, que é bacana a gente ter essa troca, ter alguém que está se adaptando bem, a esses novos tempos, mostra para a gente aí, por favor, essa parte de falsete, mostra aí, como você escolhe as criptomoedas, mostra aí mais ou menos, como é que você escolhe, a moeda baseada no bloco, dificuldade de mineração, isso é bacana para a galera ver aí, como é, como o Rodrigo falou, não é uma coisa, fácil, você tem que dedicar tempo, estudo, e tem que se adaptando, né, manda ver aí, bom, a gente vai começar com as falsetes, e a gente vai, a gente vai seguindo, tá, compartilhar aqui a tela, bom, aqui você está vendo, a, a carteira, a falsete pay, tá, eu criei, a conta nova, para vocês verem, bom, aqui vocês, assim que vocês fizerem a conta, vocês vão levar essa janela, para vocês, aqui está o portfólio, de moedas, que tem, que tem, é gratuita, tá bom, depois eu passo o link para você, deixo, o link é para o pessoal entrar, e fazer os cadastros, aqui tem, as carteiras, tá bom, a quantidade, e o valor em dólar, bom, eu selecionei, essa, essa falsete aqui, tá, eu gosto muito dela, de pegar e fazer ela, porque ela tem uma, é particularidade, então assim, eu zerei todas as contas, para poder mostrar, o, o pulo do gato, como a gente fala, né, isso pode ser, isso pode ser, não, isso é bacana, é para todo mundo. Explica para o pessoal aí, Rodrigo, o que é uma falsete, como é que o pessoal opera, e ganha dinheiro aí, porque muita gente, eu acho que nem sabe ainda, como funciona a falsete, bom, falsete, falsete, nada mais, nada menos, ela é, é um, ela é um valor, de criptomoeda, que você, é que você recebe, através de um, um trabalho, é braçal, não é um trabalho, de, é de mineração, como as placas de vídeo, então assim, existem, existe quebra-cabeças, na qual, na qual eu vou mostrar aqui, e você resolvendo, esses quebra-cabeças, a, o pessoal, ele vai ganhar, com os anúncios, e tudo mais, e você vai ser compensado, com, com parte dessa, com parte dessa, e criptomoeda, como exemplo, que que eu, como exemplo, que que eu vou dar, nós temos aqui, o Dogcoin, aqui está falando, aqui você pode, é pegar até 0.05, é Dogcoin, e, instantaneamente, então, então vocês vão pegar, ó, vocês viram que, a minha janela, pulou isso, pulou porque, validou, a, o anúncio, para eles, então você vai colocar, a sua, a sua carteira, a Dog, da, o, a sua carteira, vai logar, aí você, você vai, a estratégia, você vai resolver, primeiro, primeiro, esse capture aqui, e depois, esse, 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 esse não sou o robô, então, o sanduíche, steak, hot dog, break, bacana, resolve aqui, carros, validou, verificar capture, vamos ver, ok, recebi, isso daqui, vamos ver, se eu, recebi, ok, overview, ok, ó, recebi aqui, já tá, aqui, aí se você for aqui, de novo, que merda, gente, ó, só uma dica, para vocês, tome cuidado, isso aqui, porque, abre isso daqui, não, é bom, é bom, é bom, o pessoal ver, porque abre, assim, do nada, mano, toma cuidado, gente, porque, cara, os caras põem cada coisa aqui, eu, eu, olha, é cada coisa, mas, assim, ao vivo é isso aí, Rodrigo, o negócio, não, exatamente, assim, o pessoal coloca isso, isso aqui vai acontecer com todas as, sim, o porquê, eles colocam esse anúncio, tá, e é esse anúncio, essa exposição de anúncio, que vai gerar esse valor de, é de moeda, então, se você tiver anúncios bloqueados, vai aparecer isso, vai aparecer coisa da Atlas ainda, lembra, até que você teve uma certa dor de cabeça com eles, vai aparecer coisa deles ainda, vai aparecer um monte de coisa aqui, que vai simplesmente te induzir para você não fazer, tá, ah, compre, compre Hashrate, entre aqui nessa mineradora, é gratuita, uma dica, gente, mineração em nuvem, gratuita, não existe, não existe, assim, vamos lá pensar, porquê que não existe, não faz o mínimo sentido, eu ligar, como, eu ligar como empresa, as minhas placas, ou as minhas, as minhas ASIC, para você minerar, qual o sentido de eu, de eu te dar dinheiro, nenhuma empresa, nenhuma empresa vai fazer isso, eu troco de alguma coisa, certo, então assim, não caiam nisso, porque o pessoal vai vir, vai falar que tem, vai falar um monte de coisa, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona, tá, entra lá, na, é mini BTC, que você coloca a sua carteira BTC lá, e você já começa a minerar, não cai nessa, é o que eu falei, não existe, nada fácil, ou você faz isso daqui, para você, como montar as suas rigs, ou você pega dinheiro, e compra as suas placas, e já monta as, as suas rigs, o caminho é esse, não existe outro caminho, porque assim, porque se o caminho fosse certo, isso aqui você ganha, é gratuitamente, ganha, o que você enfrenta, os anúncios, e qual anúncio vai vir, você não sabe, pode vir anúncio, pode vir um anúncio no bem, como pode vir um anúncio, do que aconteceu agora, pode vir, você não sabe, a gente está numa internet, pode vir qualquer coisa, então só fiquem atentos, porque podem acontecer, combinado? Você usa só esse daí, Rodrigo, porque aí eu estou vendo, que esse daí, que você está usando, ele tem o Fawcet Pay, ele tem uma pancada de Fawcet, num lugar só, ele concentra Fawcet, de muitas criptomoedas, num lugar só, esse daí, você já testou, esse pelo jeito, é o melhor deles, Olha, o que acontece, o que é que é o melhor, o que acontece, se você pegar, der um login aqui de novo, e você vai tentar fazer, é que a gente já conversou, passou 5 minutos, eu vou fazer de novo, só para você, só para você ver o tempo, e para vocês verem, o Pungo do Gato, tá, então vou dar um login aqui, Break, House, School, Museu, ah gente, se vocês tiverem, o Popup de anúncio, de vocês bloqueado, não vai funcionar, então, o Pungo do Gato, para funcionar, é, Popup de anúncio, e aberto, isso, tem que configurar, no navegador, beleza, ok de novo, vou dar um login, ó, 2, 2 e 1, é segundo, então você consegue fazer, vários ao mesmo tempo, antigamente, há uns 2 meses atrás, esse site, o que ele fazia, você loga, você pega a moeda, espera 5 minutos, tá, e você, e você poderia sacar, a moeda, novamente, então, o que era que eu fazia, vim aqui, no, em dog, eu fazia, eu tinha que fazer, e esperava 5 minutos, ao invés de esperar 5 minutos, eu fazia as demais moedas, a hora que eu voltasse, em dog, já passou 5 minutos, eu fazia todas elas, ao mesmo tempo, então em torno, eu conseguia fazer aí, em torno de 1 a 2 dólares, por hora, de alguma coisa, de alguma coisa, não é muita coisa, mas é alguma coisa, agora, você tem que esperar 5 segundos, então aí, é onde eu falo, aí o que acontece, pode ser feito assim, união entre amigos, os amigos trabalham aí, junto entre si, para poder todo mundo, comprar suas rigs depois, enfim, o pessoal pode se unir, e sair fazendo, e sair fazendo, a festa aí, outra faucet, que eu uso bastante, que eu também gosto, é o fog faucet, tá, aqui eu já usei bastante já, estou no nível 18, eu tenho uma conta, que eu já, simplesmente zerei, todos os desafios dele, não acontece, é todo dia, às 9 da noite, você ganha um presente, diário, vamos ver quanto eu vou ganhar, ganhei 112 cargas, tá, então aqui eu tenho o faucet, que é cada 30 minutos, aqui eu tenho os anúncios, deixa eu abrir o anúncio aqui, que você vai, simplesmente visitar o site, aqui ó, aí você vai esperar, o, a barra preencher, ele vai dar um código, você digita o código, para o enter, e você recebe 50, você recebe 50 cargas, e um, e ponto de, de experiência, ó, aqui ó, você recebeu 65 cargas, e 200 de experiência, vou botar uma para o dashboard, então é basicamente, é quase um joguinho, né, você tem que ficar, anúncio, né, digitando os códigos, fazendo as tarefas, isso, porque eles ganham com os anúncios, né, e aí você visitando, eles, é assim que eles pagam você, aí em criptomoeda, legal, exatamente, aí tem o, o short link também, que você, só que se você recebe, é 4.450 cargas diárias, tá, e qual é o, qual é o legal, ah, mas Rodrigo, se eu estou fazendo aqui, não vou conseguir fazer aqui, não, você vai conseguir, porque o seguinte, isso, isso aqui, é carga, então você vem aqui, seleciona o nome da que você quer, claro, que aqui, mais aqui para baixo, você vai colocar, a, a sua, é carteira, tá aqui, my wallet, aí você escolhe aqui, a hora que você apertar, para poder sacar, você vem aqui, aí você seleciona, a carteira, como está, direct, então você pode pôr direto para a binance, ou para a sua carteira móvel, isso não tem problema, tá, e qual é o pungo do gato aqui, recomendo, fazer em todas as atividades, os anúncios, o faucet, e o short link, tá, para poder aumentar as cargas, aí você coloca aqui, o dog cone, ou mais da que você quiser, ele funciona de forma automática, você não precisa ficar fazendo manualmente, só precisa, só precisa, é carregar as cargas, diariamente, e deixa aqui, enquanto isso aqui está fazendo, automaticamente, você está aqui, pegando, as faucets tranquilamente, e só vai, ah Rodrigo, quero olhar outras faucets, tudo bem, bom, aqui eu vou dar um F5 aqui, carregou, ó, já recebi já aqui, é, aqui você vê em EARN, lista de faucets, esse daqui, vocês ignoram, tá, aqui são as avaliações, de cada faucet, se está pagando bem, se não está, recomendo, acima de, é três estrenos, três estrenos para cima, já, já pode ir, é sem medo, tranquilamente, tá, se tiver, aqui vocês vê, o quanto que eles colocam por dia, tá bom, para cada, para cada faucet, então sim, tem bastante coisa, aqui foi, aqui embaixo, deixa eu vir, ah tá, deixa eu vir, deixa eu vir, de 300 dólares, nossa, 300 dólares aqui, mas ó, 80 dólares, 85, 97, 98 dólares, 119 dólares, 238 dólares, 240, 397, 500 dólares, 561, 1.200 dólares, 5.000 dólares, e esses valores, são colocados diariamente, então, zerou, eles abastecem, zerou, eles abastecem, zerou, eles abastecem, então já está aí, ele não pensa, gente, que eles vão ficar sem ganhar, não, porque na verdade, eles ganham das empresas, que fazem publicidade, então você assistindo a publicidade, vendo as publicidades, clicando nos links, eles estão ganhando muito mais que isso, na verdade, eles colocam aí, só um percentual do que eles ganham, distribui para a comunidade, que fica aí fazendo essas tarefas, né, então faz sentido, Rodrigo, e mineração, cara, como é que, como é que você, aí eu acho que o pessoal já, eu vou deixar um pouco para você explicar lá no teu canal, viu, Rodrigo, que eu sei que você vai fazer vídeo para caramba lá, tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você fazer, sem dúvida, fala um pouquinho da mineração, como é que, onde você vai para escolher as moedas, como é que você faz aí, fala um pouquinho dessa, vamos lá, mineração, vamos aqui no mini poll states, tá, bom, aqui é o, aqui nada mais nada menos, é a central de moedas mineráveis, com todas as pools, e todas as exchanges, habilitadas e validadas, tá, então assim, ah, você ficou sabendo que tem uma casa de câmbio nova, é, ok, beleza, bacana, não vamos duvidar, mas se você quiser, mas se você quiser saber se ela é mesmo valida ou não, joga aqui, a casa de câmbio, e, e se ela é valida ou não, porque se ela for valida ou não, tá aqui, é, calendário de eventos, tudo que acontece no mercado de equipe da moeda, aparece aqui, tudo, o que acontece, então eles fazem, validam, e eles publicam aqui, tá, ah, eu quero saber agora, agora, agora eu quero saber, ah, o Evandro mesmo, quem está com o canal dele, ensinando sobre a blockchain, enfim, aí alguém vai lá e faz moeda nova, eu quero saber se essa moeda, ela está apta para ser minerada, se ela foi validada, se ela não foi, o que foi que aconteceu, vocês vêm aqui em, novas moedas, todo mês, tem pelo menos, 20 novas moedas, no mercado, essa daqui, por exemplo, ela está, há seis dias, então, ela é muito novinha, mas, já tem, muita gente, vamos botar da moeda nela, bom, aqui está, a, a, a Erg, as Poo, que essa, que essa moeda, está presente, só para poder, é frisar, o algoritmo Ghost Rider, em minério, é tanto o compressador, como o placas de vídeo, NVIDIA, exclusivamente, então, se você tem alguma, alguma, AMD, não vai minerar, isso eu entro em detalhes, tá, Network, é a dificuldade, estabelecido pelo, é criador, da moeda, em, em relação, a quantidade de, o, hash rate ativo, então, então, vamos lá, aqui o pessoal, aqui o, aqui o, aqui o, aqui o, aqui o, aqui o, o pessoal, tá lá com, é, é 4.03 MHz de velocidade, a dificuldade, tá, é 4.92, ah, aí o Evandro foi lá, negou as placas de vídeo, dele lá, e com a culpa poder, pra poder minerar, aí bateu, 4.5, em duas horas, a dificuldade vai aumentar, lá pra 5.7, 5.8, porque o sistema, ele vai entender o que, bom, o Evandro tem muito mais potência, o Evandro vai minerar, muito mais rápido, vai minerar, muito mais moeda, e isso vai fazer com que, as outras pessoas saiam, dessa moeda, e deixe de minerar, é óbvio, isso é claro, pô, você tá minerando bem, aí vem um cara que tem, 15 vezes mais, a sua potência, você vai dizer, ah, não vou mais, o cara vai ganhar, o cara vai ganhar tudo, não vai ganhar mais nada, é normal, é compreensivo, esse, esse pensamento, mas por trás, existe todo, todo, todo um cálculo, que independente, se a pessoa tem muita velocidade, ou não, ela continua, ela consegue, ela consegue continuar, bom, moeda nova, ela tá até com o, o Anárcio é maior, é uma nova, já tem, é três casas de câmbio, já disponível, uma delas, já tem 87 dólares, disponível, para, é para fazer trade, dela, então é uma moeda, muito nova, então acredito, que se isso aqui, aumentar, se as pessoas, começarem a minerar mais, essa moeda, com certeza, ela pode, vir valer muito mais, pode ser uma moeda, consolidado, como essa moeda aqui, Raptoneiro, eu conheci ela, quando ela começou, então eu fazia, com o meu prestador, e sete, aí fazia, sete, oito mil moedas, por dia, depois de um, depois de um, um tempo, ela simplesmente, explodiu, eu como eu deixei guardada, eu consegui pegar, um bom dinheiro, mas olha aqui, antigamente, como é que você sabe, se ela é minerável, por processador, ou por placa de vídeo, aí Rodrigo? O algoritmo, ah, pelo algoritmo, então assim, existe um lugar, depois que eu vou deixar, assim, disponibilizado, embora hoje, os mineradores, eles trazem já, é quais são as moedas, que eles mineram ou não, de forma automática, então você só, troca pool, e coloca a carteira, e dispara, claro, você vai colocar, o controlador, por exemplo, o processador, que tem, oito núcleos, você coloca, menos T6, menos T4, que é para poder usar, apenas, é quatro núcleos, e deixar os outros quatro, de folga, você não vai perder, muita velocidade, e aí você deixa, minerando, à vontade, então hoje, as coisas já estão, muito mais, muito mais evoluídas, falando do algoritmo Ethereum, são todas as moedas, no mesmo algoritmo, disponível, claro, se é GPU, se é ASIC, se é CPU, ele já mostra, legal, ASICs aqui, todas as moedas, tá, inclusive, nós temos uma coisa, que é triste, né, eu vejo que é triste, muitas moedas, que tinham, que eram promissores, mas acabaram, não indo para frente, que é, o cemitério, aqui você vê, todas as moedas, que, elas duraram, durante um tempo, uma semana, um mês, um ano, aí, deixa eu ver, ah, aqui ó, a nossa famosa Ethereum, aqui ó, não é mais minerado, já foi para o cemitério, acabou, não existe mais, Ethereum para poder ser minerado, mentira, existe sim, porque tem, existe uma, porque você ainda consegue minerar a Tera ainda, eu já vou mostrar lá já, mas aqui, o que é, o que é que acontece, aqui você consegue ver, todas as moedas, que um dia, foram mineradas, já, já não é mais, aí aqui nós temos, é, o Merge, que são aquelas, aquelas máquinas, que são mais potentes, que a, que ASIC, então, são as moedas que, aceitam, tá, agora vamos lá, a dificuldade, de 283, de 287 Tera, então, cidade de, o que está sendo minerado, é 2.83 Tera, ou seja, a velocidade aqui, é o, que, 1 para 10, então, tudo que você colocar, dificuldade de aumentar, é, é, é 10 vezes mais, a potência que você, ingeriu, faz parte, aqui, aqui nós estamos falando, de, dos processadores, de HD, para quem não sabe, essa moeda aqui, a, a, a Way, ela está no mercado, já faz uns 7 anos, já, e foi a primeira moeda, com o projeto, Web 3.0, que entrou, sem mesmo, a Web 3.0, ser lançada, então, dá para fazer muita coisa, com ela sim, porque ela é minerado, tanto, com o processamento, quanto, tanto com o processamento, com o processador, quanto a utilização, de HDs, tá, rende-se, muito mais, do que, a XIA, do que o Bitcoin HD, do que o Sigma, do que a MES, tá, é um trabalho, chato, de pegar e colocar, para poder minerar, mas, mas ela vai, eu fiz uns testes, com ela, achei bacana, a gente entra em, CP ou vários algoritmos, então, tem o Litecoin, o Litecoin Cache, o AVE, então, aí aqui, não, então, acontece, aí aqui você vê, as moedas, que elas são mineráveis, você vê a dificuldade delas, você vê quantas pessoas, quantas pessoas estão minerando, e aqui é uma coisa muito, muito importante, muito bacana ver, tá, sempre que vocês forem, sempre que vocês forem, escolher uma pulpa, para poder minerar, sempre olhem, o tempo de, é bloco, tá, que não adianta nada, você pega um processador, e deixa uma por 81 minutos, para ganhar a mesma coisa, que um, que aqui você vai ganhar, então, não faz sentido, você deixar 81 minutos, o seu processador lá, trabalhando lá, para poder ganhar, quase a mesma coisa, do que essa pulpa aqui, que tem, que ela tem uma qualidade de bloco, muito melhor, por isso que tem muita gente nela, certo, e aí você acaba recebendo, a cada 4 minutos, então, vale mais a pena você ficar, cada 4 minutos, ganhando um pouco menos, do que você querer ganhar mais, e ficar aqui, 81 minutos, aqui deve ter, acho que umas, umas 10 pessoas no máximo, 10, 6 pessoas no máximo, não passa disso, porque, com esse, com esse algoritmo aqui, um processador i7, faz no máximo, 500 hash de velocidade, não passa disso, o i9 faz 700 hash de velocidade, então, aqui tem, é 4.78k, então, 80 minutos é, pouquíssima coisa, e é muito tempo, para você, espera aí, então, o que faz você colocar aqui, ah, você está na dúvida, joga, joga a tua moeda, vai, escala, tem 8 minutos, 12, 36, 8 horas, 6 horas, 12, 2 dias, se você fosse escolher agora, uma moeda, Rodrigo, agora para minerar, você iria aí, e como é que você faz a tua escolha? Na escala, escala, tá, por que que você escolheria essa moeda, por que que você escolhe essa moeda? Eu pergunto assim, porque para quem não conhece, e está começando aí nessa pool, é interessante o pessoal saber, como é que, qual o critério que você usou para escolher essa moeda? Bom, o critério que eu usei, primeiro, ela tem um público muito alto, tá, porque o algoritmo Pantera, ele faz em torno aí, de 2, 3k, se é um i3, se é um i7, faz 4, 5k, se é um i5, faz 3,5, 4k, de velocidade, então, é um algoritmo rico, que você consegue minerar bem, tá, vamos entrar aqui na, na pool, e o online, para a gente ver também, ó, aqui você vê, os detalhes técnicos, ela tem 9 megas de uso, o bloco a cada, ela está imediato, como está aqui, aqui está falando 8 minutos, mas tem um delay, de 5 minutos, para poder, atualizar, isso CPU, hein gente, isso daí é mineração com CPU, não é processador, não é placa de vídeo não, e qualquer processador faz, tá gente, não precisa ser um i não, aquele dual core, sei lá, já dá, já dá para poder, já dá para poder minerar, alguma coisinha já, tá bom, aí tem aqui, dificuldade, 1, 1 giga, 1 giga de, é dificuldade, então está quase, quase a mesma dificuldade, que o, o Monero, acontece, em cada bloco, são 3.750 moedas, aqui tem uma calculadora, estimada, que você faz, você pode brincar, que é vontade, e placa de vídeo, se você, fala nisso, que placa de vídeo, você tem aí Rodrigo, você está minerando, em que? Ah, estou minerando, com a RX 570 ainda, tem mais NVIDIA também, que eu minero também, isso, e aí, como é que você faz, para escolher para a placa de vídeo, você vai lá, você quer minerar uma moeda, com a placa de vídeo, como é que você faz aí, é a mesma coisa, tá, eu venho aqui, um exemplo, o menor algoritmo, que deixa as moedas, que deixa a placa, é, que o algoritmo, ele não, ele não força tanto a placa, que é o algoritmo da, o ethash, é a mesma coisa, o mesmo conceito, bom, aqui em cima, de cara, eu sei que são as moedas, que tem as maiores dificuldades, e os blocos mais, e os menores blocos, que tem, então, são 122, é terahash, paciente 23, o etherpool, são, são 11, são 11, terahash, então, é muito pesado, para você fazer, então, o que que eu faço, eu venho, começo, sempre aqui embaixo, eu conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 2, 4, 6, 8, 10, é 11 para baixo, você sempre conta, 11 para baixo, ó, é 3 gigas, já viu que já deu, uma, uma, uma baita queda, aí você vem aqui, ó, bom, aqui não tem, aqui não tem casa de câmbio, então, não vou nem mexer, aí tem esse mais daqui, eitos, 198 megas, qualquer pessoa que tem, duas RX 3090, já, devora isso aqui, facilmente, ó, ela tem casa de câmbio, a Safe Trade, tá, isso aqui, gente, é só uma, é só uma, é calculadora estimativa, você só vai saber mesmo, o tanto que você ganha, na prática, não adianta você chegar aqui, ah, são, são duas, são 242 megahertz, beleza, tá dando 50, é 50 cento de, é dólar, pô, bacana, mas quer saber se é realmente isso, liga a placa, normalmente sempre dá mais, tá, aí tem, a Canisto também, que é uma que todo mundo conhece, já tá no mercado, há mais de 10 anos também, começou junto com a, com a própria, com a própria Ether, Eterno Classic também, aí você vai ver aqui embaixo, pô, tem as casas de câmbio aqui, bacana, a Moac, você me falou que você minera, às vezes você coloca para minerar suas placas, três moedas, tem os mineradores, que software de mineração que você usa, porque toda pool, geralmente quando você entra na pool, eles tem lá, o software de mineração, indicados para aquela criptomoeda, mas, que software que você usa normalmente, que pool que você usa normalmente, eu vou, ó, para, áreas NVIDIA, eu uso, o Gminer, tá, tá aqui ó, então como você vê, minerador, ETC, Chaos, Space View, vou até abrir aqui, não tem, super tranquilo, vou até, ó, 49 graus, não é nem, 900 watts, detalhe, meu gabinete tá fechado, ele não tá aberto, tá, eu acho que, eu não tô vendo essa parte, que você tá me mostrando aí, você não, não tá vendo a mineração? Não, não tô vendo, eu acho que, eu acho que, isso, calma que eu vou trocar, tá, deixa eu pegar, share aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, pronto, troquei, consegue ver agora? Ah, agora eu tô vendo, isso, ó lá, ó, tá vendo aqui em cima, 20 mega mais 150, é o, vamos ver se eu consigo subir aqui de novo, aí cê tá com a, com o processador, não, com a 1660, ah não, GPU, é, então esse 20 megas aqui, é o, Ethereum Classic, esse 150 megas, é o, a moeda, caspa, tá, então ele vai minerar, o Ethereum Classic e a caspa, juntas, ao mesmo tempo, tá, instantaneamente, e, e aí acontece, ao invés de eu ficar doando moedas, eu vou, eu vou minerar, a Zil, cê pode ver aqui embaixo, tá, ID, GPU, Zil, Share, então a cada uma hora, ele pega 5 minutos, minera a Zil, e volta minerar as duas moedas depois, isso aqui com placa, com placa NVIDIA, com minerador, é, é Team Hiddle, você faz a mesma coisa, só que com placas AMD, o conceito é o mesmo, tá, e me diz uma coisa, Rodrigo, você tá tendo lucro, você já fez as continhas no Excel lá, com a energia, descontando tudo, dá um super hábito, aí, ou tem momentos aí que você fica, porque assim, quando a gente fala em lucro, tem que pensar também, que geralmente você tá minerando, pensando numa nova, novo pico de alta aí, que deve vir nos próximos anos, né, mas no geral, assim, quando você faz as compras, sempre dá, ou às vezes não dá? Não, sempre dá, tá, é sempre dá sim, tá, é aqui, o início, você tem uma, duas, três placas, é normal você fazer, você fica assim, deu, mas deu pouco, é normal, tá, é, mas assim, vai chegar um ponto, você vai, você, você continuar fazendo, você continuar comprando, você continuar aumentando o seu poder de reprecessamento, chega a um, um ponto, que o, que o que acontece, as suas placas, elas geram renda, pra você, você consegue, comprar novas placas de vídeo, e ainda consegue tirar, alguma coisa pra você ainda, isso é automático, é como, é como se fosse, é como se fosse qualquer empresa, você abre uma empresa, você fez, você abre uma empresa, você investiu, vai ter um tempo pra você, pra você recuperar o dinheiro investido, um tempo pra você expandir, um tempo pra você começar a ver, um lucro de fato, como você realmente quer ver, isso é qualquer negócio, isso aqui não é um negócio diferente, como qual, não é um negócio diferente, é dos outros, a diferença é que isso aqui, você não precisa ter, você não precisa ter, você não precisa ter licença do governo, aquela brancacia, que todo mundo, conhece, mas isso aqui é um negócio, não é mal como qualquer outro, é uma estratégia, é um valor que você quer investir, você quer, em vez de começar, começar fazendo o fóssil, você investe, tempo, você tem dinheiro, você monta, as rigs, estrutura, a parte elétrica, para, para que os cabos, eles não, é super aqueçam, para você ter um, um valor melhor, e aí o que acontece, você vai, é comprando, as placas, você vai montando, você vai vendo, você vai testando, as moedas, você vai usando, as melhores estratégias, para você, você vai começando, a ter lucro, com isso, você paga, sua luz, guarda, um pouco de dinheiro, para dar, dois, três meses, comprar, alguma, alguma, alguma outra placa, ou dependendo, de quanto você investiu, no mês seguinte, você paga, você consegue comprar, três, quatro placas, aí vai de cada um, mas o conceito mesmo, é esse. Rodrigo, o pessoal aí, que gostou, que quer, porque é bem legal, isso daí, mas precisa de uma técnica, que certamente, você vai estar explicando, lá no seu canal, se o pessoal quer entrar, em contato com você, qual é o teu canal, fala aí, como é que o pessoal, entra em contato lá, nos vídeos, como é que o pessoal faz, para ter aí, essa troca, de informações com você, ter aí essa, essa, como se diz, esse aprendizado aí. Então, gente, eu vou deixar o canal, lá, o Ivan vai disponibilizar, o link, eu vou começar a carregar, os vídeos, a partir dessa, semana, eu vou criar um grupo, eu vou criar uma, uma comunidade, é Discord, vocês podem entrar em contato comigo, por lá, sem nenhum problema, vou ver se eu crio um grupo, de WhatsApp, porque vai ter muita gente, que vai ter dúvida, vai querer me chamar, para poder conversar, para poder tirar dúvida, explicação, a gente, a gente está aí, para poder, é somar, então, pode chamar, pode perguntar, pode tirar dúvida, ah, comprei, comprei para a Canova, preciso fazer, preciso saber, dar o, o clock, manda para mim, o modelo, eu explico, como que dá o clock, como que faz, como que tira a carga, a sobrecarga de placa de vídeo, de processador, e isso, você vai, isso sim, você vai tendo, você vai tendo, vida longa, desses equipamentos, eles vão trabalhando, para você, você vai expandindo, até você, atingir, o objetivo, que vocês querem, eu não sei, qual o objetivo, dessas, dessas, é pessoas, então, é cada uma tem, o que quer, alguém quer viajar, outro quer abrir um negócio, outro quer, enfim, tem uma infinidade de, é de coisa aí, espero eu, né, ajudar, ajudar bastante gente, e no final, a gente vai deixar, uma surpresa para eles, lá no final, depois que, depois que eles aprenderem tudo, aí eles vão ter, uma surpresa muito bacana. Muito bom, Rodrigo, muito bom, olha, muito bom esse bate-papo com você, porque, eu faço um tempo já, como, a questão maior é o seguinte, você falou, por exemplo, no Falsett, você precisa ter tempo, mas tem muita gente com tempo, estudantes, pessoas que às vezes trabalham no computador, mas tem ali, um tempo ocioso, que poderia estar usando, para essas atividades, né, mas eu geralmente, colocava para minerar a Ethereum, lá, que estava dando, era o top ali, tal, de rendimento, e era muito bom, naquela época, que você não precisava ficar procurando, você botava na Ethereum e já, agora não, agora a realidade é outra, você tem que entrar na pool, analisar a questão de bloco, analisar a questão de dificuldade de mineração, qual, qual a melhor para CPU, para GPU, que são as placas de vídeo, então a realidade agora é outra, necessita de mais estudos, necessita de mais tempo, mas dá para perceber aí, que dá, tem possibilidade sim, de você ter um retorno, isso a gente está falando, São Paulo, a energia elétrica é muito cara, mas tem regiões do Brasil, regiões agrícolas, que a energia elétrica, ela é muito barata, então você consegue otimizar, e melhorar os seus rendimentos aí, né, Exatamente, aí aqui também, vamos lá para uma coisa bacana, você quer saber como que está o mercado dessa moeda, aqui embaixo, tá, está as, está as casas de câmbio, e o quanto em dólar, que elas têm parado, dessa moeda, é muito dinheiro parado, e esse dinheiro aqui, esse dinheiro aqui, na verdade a gente só consegue fazer minerando, se a gente parar de minerar, esse mercado morre, se a gente parar de pegar, e quer fazer faucet, esse mercado também para, aí tudo para, é isso que a gente não pode deixar, é parar, olha o que você comentou lá, que a, que consegue fazer, que a gente faz, agora hoje faz três meses ao mesmo tempo, olha aqui, o F2Pool, que é, e tiram o clássico, está aqui, mais casas, mais il, que era o que eu acabei de mostrar, isso daqui você faz três também, mas você pode escolher entre, a casa, a RDK, e o, e a PEXA, então, hoje, as Pools, elas trazem para você já, os múltiplos, que a Ana consegue fazer, então, hoje está assim, hoje está mais fácil, está mais legal, está mais bacana, está muito mais desafiador também, ela exige, muito estratégia, é bem o trabalho de minerar mesmo, né, Rodrigo, porque, se a gente pegar a palavra minerar, se você pegar da mineração, lá de, né, de garimpar mesmo, de garimpar mesmo, é você procurar, bater, achar, né, quando estava só na Ethereum ali, nem era muito minerar, todo mundo ligava lá, ah, Ethereum e pronto, vai embora, agora sim, a palavra minerar faz sentido, no meio dessa, nós voltamos, o que era 2009, a gente voltou lá atrás, então, hoje, é aquilo, se você quer mudar de vida, assim, ah, eu gostaria de ficar me enganado com isso, é possível? Sim, é, minera, estrutura, pega o faucet, monta, monta, tem as suas rigs, eu ajudo vocês aí, o que precisar, minera as moedas, e guarda, deixa, deixa guardada, a hora que o mercado explodir, vende, porque você vai pegar essas moedas, vocês vão injetar essas moedas no mercado de novo, e aí, isso vai acabar virando, ciclo, isso vai virar ciclo, a Ethereum Classic, antigamente, ela estava valendo, 1.200 reais, com 100 megas, de velocidade, você fazia, 1.4, é, 100 megas não, perdão, 200 megas, você fazia 1.4, Ethereum Classic por semana, você fazia quase 3 mil reais aí, 3, 4 mil reais por mês, antigamente, o que o pessoal fez? Fez bastante, o Ethereum, virou, virou, é participação agora, não é mais, é trabalho, virou participação, então, antes que a moeda, Ethereum Classic caísse, o pessoal pegou e fez o que? E jogou de volta tudo no mercado, o preço vai cair, normal, oferta e demanda, quanto menos, mais alto o preço, quanto mais tem, menor o preço, isso é regra de qualquer negócio, qualquer mercado financeiro, trabalha assim, não tem, a gente não tem para onde fugir, então, a estratégia hoje, qual é? Tira a moeda do mercado, e guarda, moeda explodiu, porque a gente tirando, a gente está impulsionando o Bitcoin, e as altcoins, a fazer o que? A explodir também, então, explodiu, acabou, explodiu, é quem tem moeda guardada, vai, vai, ah, eu posso comprar moeda? Pode, pega, é Binance, investe lá 10, 15, 50 reais, enfim, e guarda, mas o que eu recomendo fazer? Minerar, o porquê? Porque se você fica fazendo compra e venda, é o trade, famoso trade, isso já tem um monte de gente no mercado, você está colocando dinheiro, comprando moeda, e quem está de fato, colocando moedas em circulação, são os próprios mineradores, ah, antes que eu esquecendo, tem uma coisa que eu mostro para vocês, lembra que eu falei, que tem a, que você consegue minerar etérea ainda? Vamos lá, ops, aqui, aqui, carregou, eu gosto muito dessa porra aqui, para poder ficar pegando, para poder ficar fazendo, para poder pegar as moedas novas, porque essa pulsa, as primeiras moedas novas que saem, ainda mais os meme coins, vem tudo para cá, então aqui você tem o aptos, tem o flux, tem o caspa, tem o argon, o baby dog coin, que todo mundo está falando, se vai explodir, se não vai, tem o, a moeda, é pancake swipe, para quem usa aí o bit torrent, que fica baixando os torrentes, está aqui a moeda também, o dog coin, o dog em wal mars, aqui, a nossa amiga etérea, você consegue minerar etérea, vamos ver com os algoritmos, o ironfish, para a placa de vídeo, o black 3k, então para quem gosta de fazer dual mine, então você pode colocar, poder fazer, deixa eu ver o que isso aqui tem, o bi alt, aqui, você pode fazer, ethash, pelo, pelo fnx miner, coloca a sua linha em ethash, depois eu vou ensinar isso, e coloca, em black 3k, então você vai minerar a etérea, duas vezes, com uma única placa de vídeo, então você vai minerar duas etérea, bem dizer, com um único equipamento, aí tem o heavy hash, tem o equity hash, tem, enfim, tem a minha finalidade de algoritmo, aqui hoje, que você pode minerar, minerar etérea, claro, vai ser feito uma, auto trade, com isso, mas dá para poder fazer, inclusive, até CPU, dá para poder minerar a etérea, com processador, e está tudo certo, legal, deixa um pouco aí, Rodrigo, deixa um pouco aí, para os caras ir lá para o seu canal, e você ir explicando, pelo jeito, aí você tem mais de um ano de vídeo, só nessa, nossa, tomando essa live, é muito tempo, é muito tempo, mas, é isso gente, tá jóia, gente, a gente está aqui então, com o Rodrigo Castro, um cara que se adaptou, aí, a um novo mercado de mineração, uma pessoa das antigas, você minera há bastante tempo também, conseguiu se reinventar, eu acho que hoje é muito importante, a gente ter, essa percepção, não é porque as coisas mudaram, que elas estão ruins, na verdade, a gente tem que se adaptar, às novas realidades, do mercado, tanto de mineração, quanto de qualquer outra, realidade, aí no mundo das criptomoedas, você quer saber, como funciona a mineração, em detalhes, o processo de mineração, em detalhes, acompanha aí, o curso de blockchain, que eu estou dando aí, gratuitamente no canal, quer saber como funciona, Proof of Stake, esse processo de validação, a fundo, é isso aí gente, aproveita aí, e logo, logo eu vou ensinar vocês também, a desenvolver, criptomoeda, aí, a programação de computadores, a gente vai trabalhando juntos aí, Rodrigo, muito obrigado, tá, pela, pela carceria, aí, pela, pela, pela aula que você deu aí, dentro desse novo cenário, e a gente vai trocando ideia, viu Rodrigo, vou acompanhar teu canal também, para ir aprendendo as novidades, me atualizando aí, nesse mundo da mineração, beleza? Beleza, obrigado você também, pela, por esses anos que a gente se conhece, essa parceria que a gente tem aí, e, e, estamos aí para poder, é somar, acredito que, ajudar, nunca é demais, perfeito, e esse é um mercado, completamente inverso, onde ele só funciona, se as pessoas, umas, ajudarem as outras, e a forma de elas ajudarem, é elas fazendo a mineração, fazendo as faucets, cada um tem o seu propósito de vida, eles vão ganhando sim, acredito em Deus, que eles, que eles conquistem tudo, que eles precisam, e eles vão ver, que eles vão fazendo isso, o mercado, ele vai se manter, ele vai melhorar, e eles vão acabar ajudando outras pessoas, eles vão ajudar os outros, se ajudando, então, foi uma coisa legal. Isso é legal, essa é a, sempre foi a nossa filosofia, né, de tentar ajudar as pessoas, e obrigado aí, viu Rodrigo, por participar disso tudo com a gente aí, tá bom? Grande abraço para você, que está assistindo a live aí, acompanha lá no canal do Rodrigo Castro, vou deixar o link aí para você, e a gente se vê aí, no próximo vídeo, ou na próxima live. e aí, e aí, e aí,